É foda mano, acho que eu perdi a conta, tá ligado? Mas parada acontece, não percebe, mas é certo, as coisas tem que morrer mesmo Mas só Essa relação parece um reflexo de um trauma passado, uns traço de tu me lembra aquele tempo A cobrança demais, bato serve de exemplo, eu mudei meu estilo cachorro Sempre foi meu talento, fugi desse jogo, desde o primeiro beijo eu tô preso de novo Logo eu que jurei, não contenta com pouco, cabe jogado de canto no osso A vida tem sido melhor que o piranha de soda, que aguenta uma foda, que aguenta sentar Acabou, vai embora, não pede uma história, certeza eu sou missa, não tem que explicar Entende a trajetória, um cavalo de troia, sou mais o gurdinho que se põe a chorar Em uma água de sobra, e o veneno é de cobra, essa noite com o chupão vou chegar Minha vista de canto no baile, mas não pede beijo que eu não toco teu bico Essa rana morena gostosa de sal, e pensar que algum dia ainda fechei contigo Pode olhar, mas não toca, por favor se toca, a rafa de champanhe que hoje eu vou estourar Eu só quero tu bem, bem longe de mim, cê sabe que suas amigas já brotou no sapatinho Pra sentar com carinho, eu só quero assim, não paro de quicar porque tá gostoso A vida tem sido melhor que o piranha de soda, que aguenta uma foda, que aguenta sentar Acabou, vai embora, não pede uma história, certeza eu sou missa, não tem que explicar Entende a trajetória, um cavalo de troia, sou mais o gurdinho que se põe a chorar Em uma água de sobra, e o veneno é de cobra, essa noite com o chupão vou chegar